Tem muita festa por aí, né? Principalmente essa noite, então, o pessoal do Vila Nova, os torcedores, fizeram muita festa. Vamos saber agora, ao vivo, vamos direto aqui pra nossa redação, porque tem festa pra todo lado. Por isso que eu fiquei escutando gente soltando foguete por aí, né, Matheus Mendeiros? Boa tarde, Jorge Vá. Falando em torcedor do Vila Nova, tem torcedor do Vila que trabalha aqui na TV, que já comprou passagem pra Belém. Pra quem não sabe o que eu tô falando, Belém é a última rodada da Série B do Vila Nova contra o Pai Sandu. Já tem gente achando que esse será o jogo do acesso, porque o Vila Nova vem numa sequência boa, né? Contra quem? O Pai Sandu na última rodada. Lembra do Pai Sandu o que aconteceu a última vez, né, lá na Curuzu? Por isso que eu tô te perguntando, assim, não tem lembrança boa, né? É, foi 6x0, é uma situação difícil. Mas, energias renovadas, o Vila Nova vive um momento ótimo na Série B, 4 jogos sem derrota, sendo 3 vitórias nesse período. E a última ontem contra o Amazonas, lá em Manaus. Primeira vez que o Vila Nova vence fora de casa nessa Série B. Então vamos ver como foi essa partida. Confronto direto em Manaus, onça contra Tigre. E tudo começou com um golaço do Amazonas. Rafael Tavares mandou de Trivela, sem chance de defesa, 1x0 logo aos 17 minutos. O Vila Nova foi pro ataque. Juan Cristian encheu o pé, Marcos Miranda defendeu. Ele teve mais uma chance pela canhota, cara a cara, e de novo parou no goleiro. No segundo tempo, pressão colorada. Cruzamento na área, passou perto demais. Até que Ralf recuperou a sobra pela direita. Chute cruzado para Henrique Almeida mandar para o fundo do gol. Empate do Vila, 1x1. O Amazonas também tentou a jogada aérea. Rafael Tavares de cabeça para fora. Do outro lado, Juan Cristian aprontou essa jogadaça pela esquerda. Tapa para dentro da área. E Emerson Urso apareceu para fazer o gol da virada. Vila Nova, 2x1. O Amazonas tentou a reação. A trave afastou o perigo. E o Vila garantiu a vitória, 2x1. Vitória sempre é bom, né? E hoje foi uma vitória totalmente diferente. Foi uma vitória aqui fora de casa, onde o Vila estava atrás. E aí, mais uma vez, tem que parabenizar nosso grupo de atletas, onde todos aqueles que entraram foram super bem. E agora é focar mais nessa semana que é do treino, onde vão jogar contra o Bahia e condições. São duas ótimas equipes. Equipes estão além do G4. Mas eu tenho certeza que serão semanas boas de treino para que não possamos fazer bons jogos contra os dois. Com essa vitória, então, o Vila Nova chega aos 24 pontos na terceira posição da Série B. Apenas um ponto de diferença para o líder Santos, que tem 25, e um ponto de diferença também para o quinto colocado. O primeiro time fora do G4, que é o Havaí. Detalhe, Vila Nova e Havaí se enfrentam num confronto direto eletrizante nesse domingo. E o jogo será no Oba, aqui em Goiânia, Jordevar. Pois é, e depois pega o Santos também no Oba, né? Sim, dois confrontos diretos seguidos. O Vila, dois jogos seguidos dentro de casa. É a chance do Vila Nova terminar o primeiro turno com o pé direito, abrindo uma vantagem até, abrindo uma pontuação interessante para um time que quer disputar acesso. Porque a conta que a gente faz é 65 pontos. Um time que quer subir tem que conquistar 65 pontos. O Vila conseguindo mais de 30 pontos no primeiro turno, já é meio caminho andado, né? Então, por isso que o Vila já começou a iludir algumas pessoas. Pois é, olha só. O Santos é o primeiro colocado e o Havaí é o quinto colocado. Ou seja, confrontos diretíssimos. Agora, qual que é o retrospecto do Vila Nova jogando no Oba? No Oba, o Vila Nova é imbatível, né? O Vila Nova não perdeu no Oba nessa Série B. E nessa temporada, o Vila Nova vem com ótimos números também jogando dentro de casa. É realmente a fortaleza do Vila Nova. É onde o mando de campo vale a pena. É onde o time consegue os principais pontos da sua campanha. Então, existe um certo otimismo para esses dois jogos. Até difíceis, né? Mesmo difíceis, existe um otimismo para o Vila Nova conseguir vencer esses jogos aí. Mas o otimismo bom mesmo é aquele torcedor do Vila Nova que está olhando no retrovisor. Quando ele olha no retrovisor, quem que ele vê lá atrás? Ele vê o Goiás, né, Jorge Devarro? O Goiás fez o início de campeonato muito bom, é verdade. O Goiás impressionou todo mundo no início da competição, enfileirou vitórias. Só que agora vive uma fase um pouco conturbada. Perdeu para Chapecoense no fim de semana, ficou ali com 21 pontos, está em oitavo lugar agora. Mas o Goiás promete investir muito nessa janela de transferências. Janela que abre amanhã. Então, é quando os jogadores contratados serão inscritos, quando novos jogadores podem ser negociados. Então, o Goiás tem dinheiro para investir. Então, em questão orçamentária, o Goiás chega forte para fazer um reforço do time nesse segundo turno do campeonato. Agora, qual que é a idade do Ralf, hein? O Ralf tem 41 anos, né? 41? É 41? Olha aí aqui. 40 anos. 40 anos. Ele nasceu no dia 9 de junho de 84. Isso. Jogando um bolão, hein? Não, o Ralf, ele passou um tempo lesionado, comemorou o aniversário no mês passado, tratando de lesão. Voltou justamente no clássico do Vila Nova contra o Goiás, jogando muito. O Ralf, imparável. Dá para falar que ele é um dos principais jogadores do time, mesmo com 40 anos de idade. Esse, sim, é um exemplo de jogador que se prepara fisicamente, mentalmente, e encara qualquer partida como decisiva, como importante. Tem mais alguma coisa? Por hoje é isso. Amanhã eu volto para falar do Goiás e do Atlético, porque o Atlético tem um jogo dificílimo na quinta-feira contra o Palmeiras, viu? Certo. Eu gostei daquela história de gente comprando passagem já para Belém, o último jogo do Vila Nova, hein? É porque, no ano passado, muita gente deixou para comprar a passagem para Natal na última semana, uma semana antes do jogo, né? E já estava muito caro. Teve torcedor que gastou 6 mil, 7 mil reais para ir para Natal. Então, os mais otimistas, os mais confiantes, já estão antecipando para dar uma economizada agora. Tomara que dê certo. Um abraço para você. Abração, Jodevar.